Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo, e hoje eu vou dizer o que achei de um jogo para smartphone que eu nem sabia que tinha sido lançado, mas que me deixou muito animado quando descobri. Esse é o Double Dragon 4, uma sequência inédita dos jogos que saíram originalmente para o Nintendinho há sei lá quanto tempo. Estamos falando de uma série importante no passado que popularizou o estilo beat'em up, ou seja, esse em que você vai andando no cenário e dando porrada em quem aparece. E a versão 4 pega carona na atual moda de dar sequência a jogos antigos em sua forma retrô mesmo. Isso já aconteceu com Mario, com Mega Man, enfim. O Double Dragon 4 teve em seu time de desenvolvimento membros que integravam a equipe original, o que é bom, e ele segue a risca o lance de trazer uma experiência old school, o que é bom também, mas pode trazer alguns pontos meio chatinhos. Primeiro, eu achei legal que existem aqui novos sprites, ou seja, novas animaçõezinhas em 2D para os personagens, tem novos cenários que são até mais bonitos do que o Nintendinho era capaz de fazer na época, e isso ajuda a dar uma refrescada na coisa toda, e tem uma variedade de inimigos muito boa. Além disso, surpreendentemente, os controles ficaram muito bons em minha opinião. Eu joguei num iPhone 8 Plus, que tem um display relativamente grande, e achei que o direcional digital que foi colocado na tela tem uma responsividade bacana. Não é melhor do que um controle físico, nunca, mas é bom poder dizer que ele não é um problema. O que eu ia falar que era um ponto negativo na tal experiência retrô, é que esse é um jogo muito pouco inspirado no que diz respeito a variações. A jogabilidade é muito linear nas fases, elas também são lineares. Você vai andando, vai batendo, vai batendo, vai andando, pega o chefe e enche de porrada, e essas coisas são todas muito parecidas ao longo de todos os cenários. Isso não necessariamente acontece nesse gênero, a gente tem outros títulos famosos que apresentam variações sim. E aí, de repente, no meio das 12 fases que o Double Dragon 4 tem, existem umas que são de plataforma, em que você tem que, em vez de lutar, pular de base em base sem cair, sendo que a mecânica do jogo não é bem preparada pra isso. Os personagens se mexem de forma truncadinha, incompatível com plataformas, vamos dizer assim. E aí você tem aquela sensação estranha de que o jogo tá difícil, não porque as fases são difíceis em si, mas porque a movimentação dele é limitada, porque ele é capado nesse aspecto, mas te exige muito. Beleza, isso até acontece em um Double Dragon 2 da vida, mas acho que os produtores não precisavam ficar presos ao passado nesse ponto, podiam entregar um jogo desafiador, mas com uma movimentação na ponta dos cascos. Tem jogos da mesma época que são assim. E aí, sendo dessa forma, ele poderia apresentar essas variações, mas com condição pra isso. Vejam vocês que quando eu falo de dificuldade, eu praticamente me refiro só a essas partes de plataforma que aparecem do nada mesmo, porque o núcleo do jogo em si, ou seja, a parte em que você sai batendo na galera, foi até tranquilo pra mim. Tem pouca mudança de estratégia no modo de bater nos inimigos ao longo das fases. É só o culinho voadora e pronto. Inclusive, os chefes se movem de forma bem parecida com todo o resto dos personagens, com a diferença de que eles te dão bem mais dano quando te acertam. Eu sei que tem gente por aí que curtiu muito esse game, que também saiu pra PS4, PC e Nintendo Switch. E tudo bem, eu reconheço que essa é uma exigência mais pessoal minha mesmo, a de ele de repente poder ter chegado com uns ajustezinhos na mecânica. O que essa galera das antigas que se envolveu não quis fazer. A Nintendo mesmo sabe executar esse tipo de coisa e traz experiências retrô hoje em dia, mas com leves atualizações que dão um arzinho de renovação bem sutil. Enfim, quando você zera, abre-se o modo Tower, em que você pode enfrentar uma galera em cenários fechados, e aí é possível destravar novos personagens pra jogar, o que eu achei bem bacana. Não vou dizer que não gostei do Double Dragon 4. Feitas essas observações, no fundo eu curti jogar assim. É melhor que ele exista do que não existir. Dá pra zerar em uma sentada, e pelo menos não é caro. Eu baixei grátis, mas paguei logo 3 dólares e destravei o jogo completo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é sua primeira vez aqui no canal, cliquem em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais, e a gente se vê. Um abração, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho